Música Quando eu tinha 19 anos, eu fui desenganada dos médicos, com problema de coração. Aí eu pedi ao Pai Eterno a cura e a libertação da doença. Que se ele alongasse a minha vida e me curasse da doença do coração, e quanto vida ele me desse e saúde, eu vim aqui em Trindade. Graças a Deus, até hoje eu estou viva, para a glória e honra do Pai Eterno e com saúde. Eu tenho muitas graças alcançadas. Se eu fosse contar, eu passaria um mês contando. Inclusive, eu tive um problema de nervo ciático, me peguei com o Pai Eterno, fiquei boa. Eu fiquei um ano de cama, mas graças ao Pai Eterno, mais uma graça eu estou curada. Graças ao Pai Eterno. Pai Eterno e com o Pai Eterno. Eterno e com o Pai Eterno.